Bom, e depois daquela morte ridícula Que eu sofri no último episódio Eu estou de volta, Arthur Palmei ao meu lado É de Antonini não acreditando No que aconteceu naquele momento, hein, meu amigo Que morte patética O importante é que é isso aqui, ó O importante é a gente abrir o menu E, aqui, ó Estamos equipados com a música Isso é o que importa Você tem a musiquinha da Saria É Você salvou o joguinho pra garantir, é? É que eu sempre salvo É força de hábito, aperto B e A Você tem que chamar o Upi Golber Pra fazer aí uma mudança de hábito, hein Minha nossa Eu não resisti É pra ver ou pra comer? Ô, Palminha Você percebeu algo de diferente Em meus cabelos? Continuam os mesmos Mas a minha voz Quanta diferença Então, durante a pausa pra gravação E a pausa pra aquele cocô Teimoso Desculpa, que ia dar ruim, gente É, a gente O Ed encontrou um microfone novo, né, cara? É, o que acontece foi aí Um misto de microfone e localização E agora estamos em qualidade FM já É, e a gente vai lutando Pra um dia chegar em rádio digital, né? Sim, sim Mas você sabe, né? O clipe matou o... A estrela do rádio, né? É, esse clássico do... Nossa, esqueci o nome da banda Eu também Não é Bengals? É, eu não vou lembrar o nome deles Não, The Bengals é o Walk Like Egyptian Sim Cara, aquilo Aquilo é o ápice do cume-se Do final dos anos 80, hein? Cara, impossível ser mais anos 80 que Bengals, cara Cara, e era muito bom, não? E é engraçado, porque assim Elas estavam no limite do racista Mas ao mesmo tempo não era, né, cara? Nos anos 80 nada era racista, meu amigo É verdade, né? Vai ver o clipe da We Are The World hoje em dia Até aquilo era meio racista Cara, os padrões atuais Os anos 80 todos, assim Do ponto de vista de 2016 aí Esse 2016 SJW Era muito racista Assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala Porque assim, nós somos pessoas bem ambíguas, assim Ao mesmo tempo que a gente concorda com algumas coisas A gente discorda de outras, né? A verdade é que em parte também a gente é muito burro Porque as pessoas nunca sabem se a gente tá falando sério Ou a gente tá sendo sarcástico Na dúvida, a gente tá sempre sendo irônico e ou sarcástico, né? Vocês sempre podem perguntar aí nos comentários Vocês falaram sério tal parte Antes de sair batendo na gente Porque a gente reconhece que a gente é ambíguo É, e não é na maldade, assim É só porque eu vou jogar pedra aqui É porque a vida já estragou muito com a gente E daí a gente ficou assim A gente meio que perdeu o ânimo com algumas coisas Mas vamos falar de Zelda Que é o que a gente tá jogando Deixa eu te localizar A gente subiu a Montanha da Morte E veio pra cidade de Goron Ou Goron Ou Gorlame, sei lá E agora a gente tem que chavecar o Darunia E se fosse alguma cidade ali da região sul do país Seria Gorândia, né? Eu toquei a música errada É muito louco quando você faz isso Isso que o senhor é um artista Um músico, né? É Tá bom Agora a Saria quer me contar a história da vida dela Pronto, agora sim Agora eu toquei a música certa O que que tem? O Goron... O... 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 Darunia lá, se eu não me engano É o rei do Goron E ele... Acha que você toca a música da família real Pra tapear ele Que ele tá trancado, putão, na sala dele Porque acabaram as pedras da hora pros Goron comer Daí que ele chega assim, ó Tá puto, mano Quem é você, seu fera Seu panaca Eu ouvi a música Eu esperava algum mensageiro deles Mas não É só um moleque pequenininho verde E não é nem o Luigi Eu sou o Darunia O rei dos Gorons Eu sou dos irmãos Sei lá o que Daí ele tá puto da vida Porque... Tem uns... Um bicho invadiu a... Caverna deles Onde tem as pedras gostosas E eles não conseguem tirar Rei Goron Primeiro do seu nome É isso daí? É bem isso, assim E daí agora pronto Agora é isso Rei Goron Primeiro do seu nome O não lapidado Mas olha aqui, ó Olha que coisa maravilhosa Olha o samba Olha o pagode The Unchuseled Ó Eu sei, a pronúncia foi horrível Mas tudo bem O importante é assim A gente tocou a música da Saria Que é uma música festiva Melhorou o humor dele Daí com isso ele vai dar um bracelete Que permite que a gente carregue bombas E claramente Claramente Ele é um gringo Que foi pro Rio de Janeiro sambar, né? É, pra Olimpíada, né? Pra Olimpíada Não faz sentido nenhum Se você tá ouvindo isso aqui em 2017 Ou depois Mas, assim Se o Brasil Se o Brasil sobreviveu Depois das Olimpíadas de 2017 Você ainda está ouvindo isso Então Neste momento que estamos gravando Era engraçado É, agora pode estar datado Então A gente compreende Tá bom O que ele fala é que, assim O Dodongo lá Que é o bicho Que não deixa eles entrarem na caverna Pra comer as pedras É O maluco Chamado Ganondorf Prometeu que ia Liberar a caverna Mas Pelo preço De uma pedra espiritual deles Um maluco no pedaço Que O detalhe O que a gente está coletando São as pedras espirituais É o que a gente pegou Uma Dentro da Decutria E aqui a gente está pegando outra Então Nosso objetivo é ser O rei das pedras Entendeu? Basicamente É ser um narcotraficante De Hyrule Daqui pra Estação Luz Ah, cara O negócio é assim O Link Mas olha o detalhe aqui Tá vendo o pulso do Link Aqui, ó Você consegue ver O pulso esquerdo Olha só Tem uma Triforce No negocinho Parece ser No braceletezinho dele Mas o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que ele ganhou Uma casa própria? Não Significa que agora A gente consegue levantar Bombas Porque é super seguro Você deixar uma criança Aleatória Que entrou no seu Na sua caverna Levantar bombas, né? Veja, criança Eu pensei que você Era alguém importante Claramente você não é Mas como você tocou Você tocou uma música Eu pirei Então vou te dar esse negócio Que permite você fazer merda É basicamente isso, cara E você pode dizer Que ele está errado? Não, não pode Cara, se me deram Um diploma de ensino superior Por que não podem Dar um bagulho de bomba Para um moleque Se eventualmente Vão te dar um diploma De mestre Não existe limites Olha Há escolas de pensamento Há escolas de pensamento Que dizem que eu não vou Terminar esse mestrado, hein? Você é um dos defensores Dessa linha, é isso? Fui eu que criei a linha Ah, tá Então Aqui, olha A gente joga a bombita E Abriu Aê Muito louco Porra Nenhum dos Gorgon Podia ter feito isso? Não Porque eles têm medo Sei lá Já tá bom Como é que é o nome deles? Gorgon Ah tá Eu tinha entendido Gorgon Não Porque ia ser legal Gorgon seria mais nome Do Star Trek, né? Ia ser mais o nome Star Trek Gorgon Não É porque Gorgon Daí seria derivado De Gorgona Que é a Medusa E como eles são feitos De pedra E se bobear Tem uma influência Nesse nome Nossa, cara Eu fui muito chato Agora, né? Foi, foi Foi daqueles caras Que é desagradável Você tá na festa Xavecando a mina Daí você chega Com essa informação E estrega o xaveco Do brother É o famoso Empata foda, né? A mina Eu consegui errar A parede Peraí E a mina vai falar Ah, você conhece Esse cara? Ah Tá Tá bom Ah, você é amigo Do Ed? Não Tá tudo bem Agora O bom é que Você pode ser o wingman Você pode ser o copiloto Daí você vai chegar No xaveco Leva o Ed junto Daí o Ed chega Com um papo desse E Esse é o segredo, né? Você leva um Ed Peraí Eu não quero Putz Que pariu Eu não quero Falar com você Você leva um Ed Para chegar na mina Ou no rapaz Dependendo da sua orientação E a pessoa do outro lado Vira lá e pensa assim Bom, podia ser o Ed Então vai esse mesmo Exatamente Então vai esse aqui Pronto Maravilha Impossível Estratégia perfeita Nossa Eu prefiro ficar com o primeiro idiota Que aparecer Do que ficar com o Ed Daí vai o cara Desculpa, Ed Era só uma brincadeira Cara, você tá levando isso Muito a sério agora Não, na verdade Na verdade Não é que eu tô levando a sério Eu só tô relatando A minha vida Você tem um e-mail Vamos dizer assim Pouco profissional Eu tenho Chamado Iron Balls Você pode contar a história dele Ou é Eu posso Eu posso Juridicamente proibido A alcunha Iron Balls Me foi dada No momento que eu tinha Duas namoradas Por quê? Explique Então Eu estava esperando Você perguntar É Então É porque só eu tinha A paciência Ou seja As bolas de ferro Pra aguentar aquelas duas Ao mesmo tempo Ah tá Entendi Então você acha que você merece Crédito por ser canalha É isso? Não, não Não era nem por ser canalha não Porque uma meio que Tava sabendo da outra Assim Não era nenhum segredo E tal Ah tá Você tava num relacionamento Poligâmico mesmo Então Não sei se Se considera poligâmico E tudo mais Porque Apesar de uma Saber da outra Ah Elas não estavam Entre si também Ah Entendi Então não rolava Toda essa confraternização Não Não Antes fosse Naquela época Né meu amigo Você seria bem moderno Né? É Porque isso era o quê? Anos 70? Não Meu querido Eu nasci em 80 Eu Eu tô brincando Né? Porra Ed Nos anos 70 Seria normal Pros anos 70 É verdade Os malditos hippies Cara O mundo O mundo é cíclico Ah sim Com certeza E a gente nota bem isso Porque Agora em 2016 Tem um disco novo Do Blink E Pokémon É o maior sucesso E noticiado Nos jornais Com Pokémon GO Nossa Nós voltamos aos anos 90? Sim Estamos no final dos anos 90 Novamente Ó Eu quero falar um negócio Você tá aí Quase 10 minutos Fazendo esse rolê E até agora Não aconteceu nada Só explodiu uns bagulhos Como não? Eu já tô dentro Da dungeon aqui Olha As pessoas que estão assistindo Estão ficando cansadas Com esse episódio Já Nada Eu tô avançando aqui Mão bem Tô matando Umas lagartixinhas Pô Pior que eu gosto De lagartixas Na vida real Elas são legais Elas comem insetos Eu não entendo Como alguém não gosta De lagartixas Elas comem baratas Elas comem baratas Comem baratas Você nunca viu Uma lagartixa comendo barata? Não Eu nunca vi Uma lagartixa comendo nada Elas comem baratas Eu já presenciei isso É uma cena nojenta Mas ao mesmo tempo Maravilhosa Porque Nada mais nojento Que barata Mas a barata é enorme Ela come Porque ela vai mastigando Com calma É então Ela põe tipo A cabeça da barata na boca E vai comendo aos pouquinhos Nossa Que nojento Né cara É Aqui também é cultura Né Na casa dos meus pais Tinha bastante lagartixa Eu pensei Que você ia falar Na casa dos meus pais Tinha bastante cultura Ah tá Também tinha Não tinha né Seus pais são doutores Não são Ah mas isso não quer dizer Muita coisa né Palma Título acadêmico Não significa muita coisa Né Isso que eu quero dizer É meu amigo Título acadêmico Estão dando um pra mim Por isso se alguém falar Ele é mestre Ele é doutor Isso é aquilo Grande bosta Cara Eu também sou Vixe Não me faz Ser mais inteligente Na teoria Então E é engraçado Vamos falar de mestrado Né Mestrado e doutorado Eles te dão um título Principalmente de mestrado Né Eles te dão um título Pra dizer que você sabe Olhar o trabalho dos outros E relacioná-los Basicamente isso Cara Mas o conhecimento científico É um pouco assim né É mas eu acho incrível Vamos lá Eles estão te dando Um diploma Que diz que você sabe Relacionar ideias É isso Que você sabe Citar elas Na norma ABNT Essa é a principal É a principal É a principal Habilidade Que você precisa comprovar Né E assim Pretty much Não são nem ideias suas Que você está relacionando Não Pelo contrário Se você colocar muita ideia sua Ainda vai ter Quem te xinga Eu vim pela porta errada Né Vem Então vamos voltar Pra porta certa Palma Lembra daquela vez Que a gente começou Esse episódio Que o meu microfone Estava bem melhor Então O que aconteceu Então Agora A bateria do meu gravador Tá acabando Ué Você não tinha plugado ele no USB É Mas ele não tá pegando Da USB Muito provavelmente Porque eu tô no Surface Tá bom Então A gente vai continuando No próximo episódio É isso que você quer dizer Você precisa pegar umas pilhas Eu preciso pegar umas pilhas Louco A gente vai ter que cortar Esse episódio Também Pra você que está assistindo Esse é um bom momento Olha só a minha voz de marketing Né Esse é um bom momento Pra você curtir Pra você curtir Se inscrever Comentar E compartilhar No nosso canal Nós queremos Isso tá certo Nós queremos crescer Para que você Tenha a oportunidade De ter um canal Com muito mais qualidade Por favor Para Você tá me fazendo sofrer Com esse comentário Tá muito vergonha alheia Né Tá Tá faz assim Termina alguma coisa legal E daí A gente Convida você Que tá assistindo A ver o próximo episódio É isso aí E se você estiver vendo No momento que ele foi pro ar Amanhã tem mais Todos os dias Em algum horário Perto da hora do almoço Então entre Meio dia E duas da tarde Você pode ver um episódio de novo Falou Falou